Eu vou aqui, ó Não, só você não vai na frente Não vai na frente Não vai ninguém Olha a porra Que legal Por que aquela criatura ali não vai naquela máquina Deixou bola Pra bater as fotos Pois é, aí podia ir tomando lá na frente, né Ele tá aqui me incomodando É, mas eu tu podia não sentar ali, né E a última coisa que eu não largo é a minha esposa Nem por ouro, nem por prato Que chique Que coisa, hein É, já ganhasse o dia, né Querida Ela tá sempre ganhando o dia Ah, que bom Ela tá só ganhando o dia, só Depois tem que botar ela no morro Que estrese, meu Deus Tem como botar? Não tem, ó Não tem como colocar lá Dá pra gente ver Depois eu vou ver Ah, e agora? Eu acho que deve ter Opa Que agressividade É Tire 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 Tem que ver Tem que ver Obrigado.